Fala pessoal, tudo bem com vocês? Segue a perseguição ao líder Botafogo, o Verdão vence o Vasco da Gama num erro fatal dos cariocas e Flaco Lopes, a bola caiu no pé dele, ele decidiu mas tem muita coisa pra gente falar desse jogo. Chega mais, eu sou o Chico Garcim, inscreva-se no canal e vamos juntos! Deu verdão no Maré Garrincha, o Vasco foi o mandante, mais de 60 mil pessoas mas muitos torcedores do Palmeiras presentes lá em Brasília pra poder acompanhar essa partida e o Palmeiras precisava vencer pra seguir no encalço do fogão. O Botafogo venceu no sábado o clássico contra o Fluminense, aquele golzinho do Luiz Henrique no final no erro do Felipe Melo e com isso o Botafogo abriu 56 pontos. Com isso o Palmeiras começou a rodada com 50, ficaria se não vencesse, se perdesse o jogo 6 pontos do líder, mas agora não, agora novamente diminuiu essa distância pra 3 pontinhos e vale lembrar, sempre lembrar, que tem um confronto direto contra o Botafogo na penúltima ou antepenúltima rodada dentro do Allianz Parque. Então o Palmeiras mantendo nessa distância de 3 pontos, em algum momento o Botafogo pode tropeçar o Palmeiras chegar, foi a quinta vitória consecutiva, o que mostra claramente uma ascensão do time no campeonato, muito do que a gente acompanhou nas últimas temporadas. Foi um Palmeiras que caiu nas Copas em 22, 23 e agora em 24, nos dois anos anteriores, ele conseguiu vencer o campeonato, será que dessa vez ele vai de novo pra disputa do título? Bom, disputa ele já está, resta saber se o Botafogo dessa vez vai se amedrontar, vai vacilar, vai tropeçar, porque esse Palmeiras não tá afim de tropeçar não. Falando sobre especificamente do jogo, o Vasco é um time que tem muitas limitações. O Palmeiras, por outro lado, tem as suas qualidades, a gente sabe disso, mas ficou evidente pra mim nesse jogo a disciplina tática desse time, porque o Palmeiras talvez não tenha feito um jogo brilhante tecnicamente, plasticamente falando, com grandes chances criadas. Foi um Palmeiras mais objetivo, cirúrgico e que administrou o jogo e controlou o jogo, submetendo o Vasco à sua marcação. O Vasco em nenhum momento, talvez em alguns raros momentos no segundo tempo, quando o Rafael Paiva faz as suas trocas, coloca mais qualidade, especialmente a entrada do Coutinho, o Vasco ameaça uma reação. E aí o Everton até tem que fazer uma defesa numa cabeçada do Verrete, num cruzamento que vem da direita do Emiliano Rodrigues, que também entrou no segundo tempo. Mas foi máximo, foi só, porque até esse momento em que o Vasco tem mais a bola, muito por conta da qualidade do Coutinho, o Palmeiras se controla muito bem, ele se defende muito bem. E aí, naquele momento, até gerou alguns contra-ataques, que acabou desperdiçando, mas poderia ter matado o jogo. Como poderia ter matado o jogo ainda no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo, quando o Palmeiras era amplamente superior e o Vasco não conseguia chegar. Gente, é impressionante, o Vasco pegava na bola e sempre tinha dois ou três marcadores do Palmeiras para roubar essa bola e partir em contra-ataque. A transição do Palmeiras é sempre muito forte. Quando os jogadores do Palmeiras não conseguiam roubar essa bola imediatamente, no campo de defesa do Vasco, muitas vezes, de ataque do Palmeiras, eles cometiam a falta. Picotavam o jogo, travavam o jogo do Vasco, que não conseguia sair. O Vasco, muitas vezes, não conseguia sair do seu campo, porque o Palmeiras marcava muito forte. O que jogou o Richard Rios? Aliás, ele joga muita bola, mas ele preenche os espaços de tal maneira. O time do Abel Ferreira também teve algumas mudanças. O Estevam com desconforto muscular, aí foi ausência. O Marcos Rocha também. Então, ele joga com o Jai pela direita, o Vanderlaan pela esquerda, o Miolo de Zaga com o Murilo e o Gustavo Gomes. Do meio para frente, ele tem o Aníbal Moreno e o Richard Rios como dois volantes, o Maurício mais por dentro e o Rafael Veiga aberto pelo lado direito. Isso aí me chamou a atenção, porque o Veiga jogou muita bola, tá? O Veiga jogou muita bola vindo pelo lado direito do campo, buscando a finalização de perna esquerda, buscando combinação de jogadas, caindo por dentro muitas vezes. É sempre um cara muito perigoso, com o Felipe Anderson pela esquerda e o Flaco Lopes centralizado. É um Palmeiras sempre muito perigoso, que forçava o erro do Vasco. No primeiro tempo mesmo, o Paulo Henrique entregou uma bola, o Maurício cruzou, o Veiga quase finalizou, porque aí ele faz isso, né? Foi um lance em que anteriormente o Flaco Lopes saía da área, puxava a marcação e aí o Veiga atacava o espaço, coisa que ele já fez muitas vezes no Palmeiras. E aí ele só não conseguiu, porque acabou furando, o Piton estava na marcação, não conseguiu fazer o gol. E o gol do Palmeiras, ele sai num erro do Vasco, mas um erro, assim, bizonho. Já estava difícil para o Vasco, né? Porque o Palmeiras não criava tantas chances, mas chegava mais. Marcava forte, ficava mais com a bola e chegava. E aí o Rayan, o menino Rayan, pelo lado direito do Vasco, ele simplesmente recua uma bola e ele dá no pé do Flaco Lopes, que está na meia lua da grande área. E recebe o presente do tipo, obrigado. Quando ele recebe, a zaga do Vasco, ela tem uma certa dificuldade, assim, né? Eles são mais lentos, o Maicon e o Léo. Quando eles tentam chegar no Flaco, o Flaco teve tempo de dominar com a perna esquerda, avançar um pouquinho de perna direita e deslocar o Léo Jardim. Gol do Palmeiras ali naquele momento num presentaço do Vasco, do menino Rayan, que acabou para o jogo, né? Ele não conseguiu mais jogar, ele sumiu do jogo, foi até retirado no segundo tempo, né? Na vaga do Emiliano Rodrigues, meio que por preservação, né? Porque não tinha mais o que ele pudesse fazer. Só que o Palmeiras chega o seu gol no presente do Vasco, mas ele já era superior, já merecia o resultado. O Vasco não tinha chegado ao gol do Everton. Vem o segundo tempo e o Abel Ferreira não mexe. O Abel Ferreira vai mexer, cara, depois dos 35. E aí mexe três de uma vez só, né? Bota o Rony, o Fabinho, o Zé Rafael. O Abel mantém o Rony, né? Como um cara caçando lá na frente algum, forçando o erro do Vasco. E mais dois jogadores de contenção para tentar administrar o resultado e ainda espetar contra-ataques, né? Depois ele põe o Lázaro, depois ele tira o Veiga, né? Para colocar o Rômulo. Também foram as cinco trocas que o Abel Ferreira fez, mas aí já nos acréscimos até para ganhar tempo, né? Aí um meia por outro, atacante por outro, enfim. Porque ele imaginava que com o ataque do Vasco, o Palmeiras roubando essa bola, podia chegar o ataque para tentar matar o confronto. E aí o Vasco ficou mais com a bola, o Coutinho joga uma enormidade, mas é difícil, né, cara? Os caras não acompanham o raciocínio do Coutinho. O Coutinho saiu marcado por três jogadores do Palmeiras, dando um come no Zé Rafael. No Rony, na verdade, que vem dar um carrinho, ele dá um come de salão, pisa na bola, dá uma caneta no Jai, depois vai dar uma caneta no Zé Rafael, toma um carrinho. E aí o Zé acaba até tomando cartão naquela jogada. O Coutinho tentou várias bolas para o Verrete, mas o Verrete queria a bola nele, né? Então, assim, ele não entendia o movimento, né? O Coutinho buscava tabelamentos com os caras, os caras não acompanhavam. É difícil, é difícil. Porque o nível de qualidade técnica do Filipe Coutinho é completamente diferente em relação ao time do Vasco. E aí complica, né? Porque ele não joga sozinho, futebol é coletivo, ele tentava muitas vezes e não conseguia oferecer isso para que o Vasco pudesse chegar ao empate. E o Palmeiras foi se segurando, como eu disse, o Everton fez uma boa defesa nesse lance do Verrete. De resto, foi uma bola que circulava e o Palmeiras administrava, marcava muito bem e buscava contra-ataques. Teve um contra-ataque do Jai, por exemplo, em que o Piton estava na marcação, ele acabou caindo, derrubando o Abel Ferreira do lado, na área técnica ali. O Jai partiu sozinho. O Zé Rafael faz o facão para receber essa bola livre de marcação. Ele toca para o Rony marcado, longe do gol, na meia-lua, que ele finaliza por cima. Uma decisão completamente errada, mas ali o Palmeiras poderia ter chegado ao seu gol. O Lázaro também recebe no finalzinho uma bola pelo lado esquerdo, que ele chuta cruzado, passa isso aqui da trave. Então o Palmeiras teve chances também para ampliar. E o Vasco teve para empatar? Cara, tirando essa do Verrete, eu sinto poucas. Tem um cruzamento que vem da direita, que passa perto. Mas o Verrete não recebeu ou recebeu só essa bola limpa para ele poder cabecear. Tem uma bola que ele até tira do Pumita. O Puma Rodrigues também foi outro jogador que acabou entrando no segundo tempo. Ele vai cabecear, o Pumita vem entrar para finalizar. Quando ele raspa de cabeça, a bola meio que escapa do Puma Rodrigues. Então, assim, muito difícil, sabe? O Vasco tem uma qualidade que bate num teto, tem um limite. E o Palmeiras, por outro lado, sabe muito bem jogar esse tipo de jogo. Fez o seu gol e não fosse dessa maneira, imagino eu que o Palmeiras construiria de outra forma. O Veiga tem chute na trave. O Palmeiras chegou também em profusão em alguns momentos para poder ampliar o marcador. E não fosse o gol do Flaco Lopes, eu acho que o Palmeiras em algum momento buscaria o seu gol para vencer o jogo. O Palmeiras encarou esse jogo como uma decisão. Não que o Vasco não tenha encarado, mas é diferente. O Vasco está fazendo o seu campeonato de manutenção, de permanência, de daqui a pouco conquistar uma vaga na Sul-Americana. E quem sabe até um G6, G7, porque ainda matematicamente é possível. Mas está na semifinal da Copa do Brasil. O Vasco já está muito além da expectativa que se tinha quando o ano começou. E o Palmeiras, por outro lado, não. O Palmeiras está disputando o título brasileiro. E sabia que esse jogo era decisivo para não deixar o Botafogo disparar. Foi o que ele fez. Então, teve alguns destaques individuais, como eu falei. O próprio Richard Rios, o Gustavo Gomes, acho que fez um bom jogo. O próprio Rafael Veiga, que deu uma oscilada na temporada, foi escalado numa função meio diferente, um pouco aberto pelo lado direito, mas muito participativo no jogo. Gostei do jogo dele. E o Flaco Lopes fez aquilo que se espera de um centroavante. A bola caiu no pé dele, ele resolveu. Então, é um Palmeiras que segue, segue no retrovisor do Botafogo. O Botafogo ganha o seu jogo, o Palmeiras também. Quinta vitória seguida. Está bonito de ver essa briga. O Botafogo não pode vacilar, porque se ele vacilar, o Palmeiras vai chegar. E aí, o que vocês acharam do jogo? Comentem aqui. Inscreva-se no canal, hein? Já somos mais de um milhão. Eu agradeço a todos vocês e até a próxima. Tchau!